Fala galerinha, beleza? Bem-vindo ao meu canal, o canal Júlio Coelho, né? Bom galerinha, hoje nós estamos aqui com um celular A10 Hoje a gente vai estar ensinando você como fazer a remoção da conta Google desse aparelho aqui, tá galera? É um aparelho muito bom e hoje eu vou estar ensinando pra você Antes de mais nada eu quero te pedir pra você pessoal que não fique pulando o vídeo várias vezes Pra dar certo, eu gostaria que você fizesse do jeito que a gente está ensinando aqui, tá pessoal? Porque tem muitas pessoas que eles começam a pular o vídeo, pular o vídeo, vai avançando o vídeo Às vezes 10 segundos, você pode perder um clique e depois não dá certo Então vamos fazer do jeito certinho pra que vocês venham a conseguir, ok? Vamos começar aqui a fazer a remoção da conta Google, tá? Bom celular, depois que você fazer o hard reset dele Ele vai vir pra essa tela aqui, ó Lembrando pessoal, se você caiu nesse vídeo aqui E você ainda não fez o hard reset do seu aparelho A10 Eu aconselho que você vai no primeiro link da descrição aqui Faça o hard reset dele, do seu aparelho, tá? E você volta pra essa tela aqui Você volta pra esse vídeo aqui pra você fazer a remoção da conta Google, tá? Que é necessário pra fazer todo o procedimento da remoção da conta Google Está nessa tela aqui Primeiro a gente vai fazer o que pessoal? A gente vai vir aqui, ó E a gente vai ativar aqui Wi-Fi, ó Você vai ativar o teu Wi-Fi aí, tá pessoal? Ó Verifica se está ativado Você ativa o teu Wi-Fi Aí você vai voltar aqui, ó Tá? Você vai voltar nessa tela aqui Nessa tela aqui nós vamos clicar Power No botão Power E no volume pra cima Vamos dar um toque, ó Ó Deu um toque Você, ó Apareceu aqui, ó Nós vamos clicar em usar, ó Clicou em usar Nós vamos apertar Power Volume pra cima novamente, ó Ó Novamente Ó Nós ativamos o Talkback do seu celular, ok? Aí pessoal Nessa tela aqui você vai vir aqui, ó E vai fazer um L ao contrário, ó Ó Fez um L ao contrário Vamos lá Não foi Vamos de novo Ó Você vai clicar aqui, ó Durante o uso do aplicativo Vai dar um clique Pra selecionar aí Dois cliques pra ativar, tá? Vamos lá Um clique Ó Dois cliques Ok Aqui, galera Vai aparecer aqui, ó Usar comando de voz Você vai dar um clique Tá? Ó Você vai dar um clique pra selecionar E dois pra ativar Aí você já vai dizer Google Assistente, ok? Vamos lá Ó Um clique E dois cliques, ó Google Assistente Ó Só aguardar aqui, pessoal Vai aparecer o microfoninho, ó Ó Clica aqui Youtube Se voltar pra cá de novo, pessoal Você vai fazer assim, ó Ó De novo Ó Usar comando de voz Google Assistente Youtube Abri no Youtube Abri no Youtube Youtube Notificações Poder Tocar duas vezes Para ativar Então Então Você viu, né, pessoal Que Que não precisa nem tocar É só você falar E aí ele vai abrir aqui, beleza? Agora a gente vai desativar esse Talkback Pra essa mulher parar de falar, ok? Então vamos lá Clica no botão de Power E volume pra cima E dá um clique, ó Ó Pronto Agora você consegue mexer mais tranquilo, ó Bem mais fácil Ó Nós vamos tocar aqui, pessoal, ó Nesse fantasminho aqui, ó Aqui em cima Vamos dar um clique nele Vamos aqui, ó Em configurações Tá? Nós vamos agora, pessoal Clicar em sobre Sobre Termos e serviço do Youtube Aceitar e continuar Não obrigado Não, 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 não Aqui, pessoal Você vai digitar aqui, ó Canal Julho Opa Vamos lá Canal Julho Julho Coelho Vou vir pelo meu canal Porque fica mais fácil Pra você abrir os aplicativos Tá bom, pessoal? Vamos lá Vamos lá Aí, galerinha, ó Digitou o canal Julho Coelho Vai vir no primeiro link aqui, ó Esse aqui é o meu canal, tá? Aí você vai clicar aqui, ó Clicou Vai abrir É... A página inicial aqui Você vai arrastar aqui pro lado, ó Arrastar Você vai aqui em sobre Tá? Abriu em sobre Você vai vir aqui, ó No blog, ó Julho Coelho FRP, ó Clicou aqui Clicou aqui Vamos lá Só aguardar Abriu aqui, pessoal O blog aqui Você vai nesses três Tracinho aqui, ó Clicou aqui Ó Aí você vem aqui em marcadores, ó Clicou em marcadores Você vai clicar aqui, ó Em celular aqui Ó Clicou em celular Você vai vir aqui, ó Aplicativos para desbloqueio Julho Coelho, tá? Vamos clicar aqui Aí vai abrir aqui, ó Nós vamos aqui, ó É... Aliança e Shield aqui, ó Nesse aqui, ó Que tem esse símbolo do A aqui Juntamente com esse Galaxy Tórico aqui, ok? Então vamos clicar aqui, ó Nesse de baixo Vamos aguardar abrir, tá? Aí nós vamos aqui, pessoal Vamos marcar essa opção Concordo E vamos continuar, ó E vamos continuar Vamos aguardar, tá? Pra você instalar, ó Vamos clicar aqui em instalar Agora, pessoal Aqui pediu pra você Conectar com uma conta Samsung Aconte, tá? Se você não tem uma conta Samsung É necessário você criar, tá? Então você pode criar uma conta Samsung Tá? É... Como você tá fazendo o desbloqueio da conta É... Do... É... Desbloqueio do celular Não adianta entrar com a conta Google aqui, tá? Pessoal Você vai ter que criar Você pode pegar um outro celular Criar um outro celular Criar a conta E colocar ela aqui Tá ok? Eu vou entrar com a minha aqui Aí você vai precisar De um outro celular no caso Pra que você possa É... Fazer a conta lá Ele vai enviar Um código pro outro celular E assim você vai conseguir Fazer o desbloqueio Ok, pessoal? Aqui eu vou colocar a minha conta É... Opa Vamos voltar aqui Vamos voltar Aqui eu vou colocar a minha conta Samsung, ok? Olha só, pessoal Coloquei meu e-mail Vamos lá Agora eu vou colocar a minha senha Coloquei minha senha Ó Automaticamente ele já entra aqui, pessoal No... Na... Na... Na conte, tá? Então Às vezes você fazendo a conta Vai pedir um código lá no... No outro celular Tá certo, pessoal? Então vamos lá Vamos colocar todos Vamos colocar concordo Ó Chegou um código aqui, ó Pera aí que... Bom, galerinha É... Enviou um código aqui pra mim Tá? Eu... Eu me lembrei que eu tinha... Eu tinha colocado pra pedir a verificação Duas etapas, tá? É... Eu coloquei novamente Então Vamos colocar o código que me enviou No outro celular Tá? Vamos lá Hum... Olha só, galera Agora, pessoal Vai baixando aqui, ó Ele vai baixando, tá? Aí tá baixando E instalando o... O Aliança, ó Instalou, pessoal Agora a gente vai clicar em abrir Agora a gente vai clicar em próximo Tá? Em próximo Novamente Próximo Entendi Aqui, pessoal Aqui, pessoal É necessário também Que você tenha uma conta No Aliança Shield, tá? Sem essa conta Você não vai conseguir Tá bom? Se você não... Se você não... Não... Ter essa conta Não dá certo Então É... É necessário que você faça uma conta Se você não souber fazer uma conta Eu vou deixar um link aí, ó É... De como fazer essa conta No Aliança Shield Tá bom? Aí na descrição Fechou? Vou colocar aqui a minha conta Do Aliança Shield Bom, galera É... Coloquei aqui A minha... A minha senha O meu... Do Aliança Shield Agora Vou clicar em entrar Ó Aqui eu vou cadastrar Um novo dispositivo Vou colocar aqui Samsung, ó Ó Vou colocar a 10 Mais fácil A 10 Né? É... Próximo Vamos colocar Administrador do dispositivo Vamos aqui Clicar em Ativar Tá? Habilitado Vamos clicar aqui Em próximo Vamos É... Marcar a opção Aqui Kinox Aguarda um pouquinho Vamos clicar Em avançar Ó Com sucesso Vamos clicar em próximo E vamos clicar aqui Em terminar, ó Só aguardar um pouco Que ele vai, pessoal Pronto Aqui, pessoal Nós vamos aqui, ó Em gerenciador Aqui nós vamos Na lupinha aqui, ó E vamos É... Digitar Setup Setup Ó Aí nós vamos Ou você pode colocar Configuração também Config, né? Aí nós vamos aqui, ó Configuração do Android Vamos clicar nele Ok Aí, pessoal Nós vamos Abrir aqui, ó E vamos em Ações Tá? Aí nós vamos aqui, ó Enforçar a parada Tá? Aqui Aí nós vamos aqui embaixo Limpar dados De aplicativo Aqui, ó Vamos clicar aqui Ó Vamos dar um ok Tá? Agora, pessoal A gente vai voltar aqui, ó Voltar Tá? E vamos No xizinho aqui, ó Clicamos no xizinho E vamos Digitar aqui, ó Samsung, ó Ó Samsung Samsung Vamos lá Samsung Vamos Vamos procurar aqui Assistente De configuração Do Samsung Pessoal Vamos lá Vamos lá Cadê tu? Aqui, ó Assistente De configuração De Samsung Tá ok? Você vai clicar aqui Clicou aqui Vamos em Ações Vamos aqui Enforçar a parada Vamos limpar Dados De aplicativos Vamos dar um ok Tá? Agora vamos Voltar Tá, pessoal Vamos voltar E vamos Até a lupinha E vamos No xizinho aqui, ó E vamos Digitar aqui, ó Google Google Play Service, ó Ó Vamos colocar Google P Né? Google Play Service Vamos até a lupinha Tá? Nós vamos em Ações Novamente Nós vamos Vamos em Fossar a parada E vamos Limpar dados De aplicativos, ó Limpar dados De aplicativos Vamos dar um ok Aqui Tá? Percebe, pessoal Que ele vai, ó Ó Ele ficar com a tela preta Vai voltar Para essa tela aqui, ó Aqui, pessoal Nós vamos Tocar na lupa Vamos digitar Samsung 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 Nós vamos procurar Novamente Assistente de configuração De Samsung Que é essa aqui, ó Vamos clicar aqui Tá? Vamos aqui Em atividades Nós vamos Clicar na primeira opção Aqui, pessoal, ó Nessa primeira aqui, ó Wizard Active Aqui, ó Vamos clicar nela Vamos clicar aqui Em abrir E vamos aguardar Bom, galerinha Se você chegou Até aqui Significa que Tá dando certo Pra você, hein Bom, galera Eu vou deixar Na descrição Aí Um Pix Também Se você quer ajudar O canal Com qualquer valor De Pix, tá? É muito bem-vindo Tá bom, pessoal? Vou deixar Tá na descrição aí Se você quer ajudar Tá? É muito bem-vindo E eu vou pedir também, pessoal Se tá dando certo Até aqui Significa que, ó Que você chegou até aqui Tá dando certo, tá? É... Já se inscreva no canal, pessoal Dá aquela força pra nós Tá bom? Então vamos clicar em próximo Vamos clicar aqui Em pular E vamos concluir Já deixa seu like também Isso é importante pra gente Bom, galerinha Ele está desbloqueado, tá? Eu recomendo, pessoal Você desbloqueou ele Tudo certinho aqui Eu recomendo você Fazer isso aqui, ó Recomendo, ó Tá totalmente desbloqueado Recomendo você Vim aqui em configurações Tá? Recomendo você Vim aqui, ó Em sobre o telefone É... Restaurar E restaurar Padrão de fábrica, ó Aí nós vamos aqui, ó Redefinir Bateria fraca, né? Aí clica aqui, pessoal, ó Em redefinir Eu tive que parar aqui a gravação Porque A bateria estava fraca Clicou em redefinir Vamos aqui apagar tudo É... Como eu coloquei a conta Do aconte Eu vou ter que colocar ela aqui, tá? Aí vamos vir aqui Vamos usar um ok E agora vai começar a apagar tudo Limpar, zerar E ele vai voltar Sem conta alguma Nele E é só aguardar Que ele já Começa a fazer Todo o processo Tá, pessoal? Agora vai demorar Uns... Um, dois minutos E tá feito Só configurar ele do jeito Que você quer Fechou? Ó Já voltou tudo normal Agora é só você colocar tua conta Tá? Prosseguir E tá desbloqueado Fechou? Já se inscreve no canal Já deixa seu like Que é muito importante pra gente Beleza? Deixa seu like E esse aí Deixa seu like É isso aí, galera Tamo junto Aquele abraço E aí 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 E aí